Olá, tudo bem? Você vai aprender a usar agora o Fair Man e o Fair Woman. Eles são perfumes que estimulam a atração sexual porque possuem os feromônios. Os feromônios são uma composição química que justamente vai atrair, através do cheiro ou do perfume, o sexo oposto ou o sexo que você deseja atrair usando o perfuminho.